Mas antes a gente vai a Santo Antônio do Monte porque em abril do ano passado nós falamos da morte de um funcionário de uma fábrica de fogos lá em Santo Antônio do Monte. O corpo dele foi encontrado uma semana após o desaparecimento. Agora o inquérito foi encerrado e como a gente sempre acompanha o caso você vai ver agora o desfecho de tudo isso e o mais importante todos os envolvidos estão presos. Confira aí. Oswaldo era operário em uma fábrica de fogos de artifício e desapareceu quando saía para trabalhar. Quase uma semana depois o corpo dele foi encontrado em meio a uma mata fechada. Oswaldo Silva Sobrinho, de 44 anos, foi assassinado em abril do ano passado em Santo Antônio do Monte e a polícia civil conseguiu prender todos os suspeitos do crime. A família fica mais tranquila, vê um trabalho muito bem feito, né, do delegado Lucélio, equipe e fica mais tranquila porque são pessoas que oferecem perigo não simplesmente pensando que eles devem pagar pelo que fizeram mas porque oferecem perigo, até no caso da família mesmo e a sociedade em geral. No final de janeiro, Anderson dos Santos, conhecido como Lobão, de 42 anos, foi preso em Uberlândia. Ele é o terceiro suspeito preso por envolvimento no crime. Em maio do ano passado, o primo da vítima, Márcio da Silva, de 47 anos, foi detido na zona rural de Coluna, cidade que fica a cerca de 200 quilômetros de Governador Valadares, região leste de Minas. No mesmo mês, outro suspeito, Isaqueu Silva de Jesus, de 31 anos, também foi preso. Segundo o delegado, Oswaldo foi espancado com um pedaço de pau e torturado. A motivação foi crime passional, foi um desentendimento entre famílias que resultou na morte da vítima. Para o delegado, não há dúvidas da participação dos três suspeitos no crime. Foi uma investigação bem complexa, que teve uma duração até longa e tivemos vários elementos. Tivemos depoimentos, tivemos gravações de áudio, tivemos gravações de vídeo, de câmaras de monitoramento, sistema de segurança, que nos auxiliou a chegar nos três autores. Os suspeitos vão responder por homicídio. O investigado, Isaqueu, ele negou o envolvimento dele no crime, enquanto que o investigado, Márcio, afirmou ser o mentor da prática e narrou com alguns detalhes o ocorrido. Denis agora espera pela condenação dos envolvidos. A gente espera que eles sejam condenados, porque é um crime de um grau muito intenso e que, de fato, as pessoas mostram a capacidade delas de fazer isso novamente em outras situações. Então eles têm que ser condenados e têm que ficar presos. É o que a gente espera. É um crime que realmente assusta pela forma que foi. É aquilo que a gente sempre fala, não adianta, não existe crime perfeito. A polícia consegue informações aí, vão começar a cruzar a informação daqui, a informação dali. Fechou o cerco, tem imagem de câmera, conforme disse o delegado, tem áudio enviado, enfim, tem testemunha, tem muita coisa. E isso que é o mais importante, a polícia dando uma resposta para a sociedade, para a comunidade de Santo Antônio do Monte. Parabéns à Polícia Civil pela investigação. E eu acho que é importante também o acompanhamento da família, que não deixou o caso cair no esquecimento. Mas, de qualquer forma, o trabalho da Polícia Civil tem que ser valorizado, porque o trabalho de investigação nesse país, ele é muito difícil. Se não tiver realmente quem está afim de fazer e pessoas compromissadas, como, graças a Deus, a gente tem aqui na nossa região, os crimes não seriam desvendados. Que, aparentemente, seria, né? A pessoa achar, vou fazer isso, ninguém vai saber, não. Ninguém vai descobrir, não adianta.